A lêndia da noiva de Concórdia em Santa Catarina e curiosidades sobre essa cidade no Oeste Catarinense. É isso que nós vamos te mostrar no vídeo de hoje. Estamos em Concórdia, gente! A segunda maior cidade do nosso Oeste Catarinense. Cidade que foi fundada em 1934 e fica a 368 quilômetros lá da nossa cidade de Indaial. Ou 5 horas e 40 de blazer em comodação, sem ar-condicionado, que estragou. Bem lembrado, né? Porcante. Concórdia tem 75.100 habitantes, mais ou menos no censo de 2020 ali. E foi aqui em Concórdia que nasceu a empresa Sadia, Lauro. Foi aqui? Foi aqui, a Sadia, né? Que hoje em dia é BRF, aqui nas nossas costas. Quando ela começou se chamava Sociedade Anônima Concórdia. Daí depois eles mudaram. Daí o S é de Sociedade, A de Anônima e DIA é o final de Concórdia. Olha que enigma, não? Estamos aqui na Igreja Matriz, Nossa Senhora do Rosário agora. E em 2017, gente, Concórdia foi eleita a cidade com o melhor índice de desenvolvimento de Santa Catarina. E a sexta melhor do Brasil em 2017. Então é uma cidade com uma qualidade de vida, um desenvolvimento muito bom. Muito bom morar em Concórdia, viu? Pelo jeito, né? No site da Prefeitura de Concórdia, ele diz que o município aqui é líder nacional na produção de suínos e aves. E é a maior bacia leiteira de Santa Catarina. Mais ou menos 70% da economia do município tem a ver com o agronegócio. Estamos no Calçadão agora, aqui na Rua do Comércio, como é chamado aqui. Uma... Uma... Um local muito... Muito... Um local. Muito fofinho. As pessoas vêm aqui pra fazer as compras, gastar o dinheiro, que é bom. Tem toda a cidade num lugar assim. É um chamariz, né? É um chamariz pras pessoas virem gastar o pagamento. Tem hotel, fica bem no centro da cidade, tem café, tem de tudo pra fazer aqui. Banco. Tem banco? Vamos sentar lá, então. Não, é, Laura, é banco de tirar dinheiro. Pois é, mas tem banco de sentar também. Porque daí a gente... Mas lá também, porque... O que é isso? Como é que é teu nome? Francisca. E eu tenho... Emanuel. E quantos anos vocês têm? Sete e nove. E o que vocês mais gostam de fazer? Pescar. Olha só que pesada raiz, né, cara? Tu também gosta de pescar? Andar de bike também. Andar de bike também? Quem que provoca mais, tu ou teu irmão? Vocês moram em qual localidade aqui? Canhada Funda. Interior. Interior, Canhada Funda. E vocês trabalham com o quê? Eu sou padeiro há mais de 20 anos. É mesmo, eu também já trabalhei de padeiro. Padeiro e confeiteiro. Verdade? Sim. Que legal, cara. É bom, cara. É uma profissão que eu amo fazer. É, é uma profissão e que as pessoas não sabem como é difícil. É difícil. A pessoa não imagina que nem hoje um calorzinho desse, tu ir pra frente de um forno, ó, tem cicatriz até hoje de tirar a pãozinha do forno, no bandejão. No frio, aquela água, a água é gelada, é tudo bem frio pra trabalhar. No calor, é muito calor pra trabalhar. Então, um abraço pra todos os padeiros e confeiteiros do Brasil. Laura, você sabe o que significa a palavra concórdia? Que a gente tá concordando, tipo, concórdia comigo? Concórdia, Laura? É nessa pegada, mas não é nessa utilização que você falou. Circunstância em que existe harmonia, em que há entendimento, concordância. Firmamos um acordo, nós tivemos uma concórdia. Concordemo. É. O contrário de concórdia? Discórdio. Não, discórdia. Discórdia. Eu só faço isso com uma coisa que eu não concordo com o que ele faz. Lembrando que este programa é patrocinado pela Rede Cooper, a nossa cooperativa e plano Boa Vida. Para coisas boas da vida, Boa Vida. Aqui ao ladinho da praça central aqui de concórdia tem a rua coberta, gente. Olha, é uma rua que ela é totalmente protegida do sol e da chuva e é palco de inúmeros eventos culturais. Então as pessoas podem vir aqui brincar com as crianças, mesmo que tá chovendo, mesmo que tem um sol muito forte, né? É melhor que o meu fuca, porque ele não protege nem contra o sol, nem contra a chuva. Como é que será que é o gentílico, quem nasce em concórdia? Concordemo. Quem nasce em concórdia é o quê? Concordiense. 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 Tá bom, obrigado, valeu. Impressiona aqui dentro, talvez no vídeo não dá pra ter noção. Isso aqui me lembra uma rodoviária. Não te lembra? Não, não. É, um aeroporto. O quê? Aeroporto não nada mais é que uma rodoviária de avião, né? Sim, todo sábado tem aqui a feira, não? Uma vez por mês. E o que o povo gosta de comer aqui em concórdia? Aqui é mais descendência italiana e alemã, né? Uma mistura, né? Mas aqui o negócio é churrasco e batata catoflá. Um cone, daí vem a marionese já encaixadinha aqui. É bom, Lauro? Não, me diga você. Hum, que gostoso. Diferente a marionese. Que gostoso, Lauro. Muito obrigado. Nossa, muito bom mesmo. Não, agora deu. Eu tô segurando aqui, para. Não, para. Não, mas é pra tu experimentar como tá gostoso. Não, eu já comi já. Come tu, mano. Eu já comi, é que eu tô de dieta, sabe? Olha que legal. Quantos expositores, né, gente? Bom dia. Shmia. Doces, olha só. Olha as bolachas. Esse é brinco de princesa, né? Olha o brinco de princesa. Lembra que a noninha tinha? Brinca do sentia. Cheira. Bom dia. Que delícia. 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 Tem que falar por ele, porque... Viu? Colora não sente cheiro de flor. Diz que o Lauro é muito velho, na lista trancada. Olha, o colinho da Páscoa já. Bom dia. Tudo bom? Que fofinho. Bom dia. Olha que capricho. Olha que lindo essa colinha aqui. Dá até gosto de ser valmata, de tomar um chimarrão. Eu vou te dar agora um coração, simbolizando a nossa amizade e o nosso amor que nós temos um com o outro. Obrigado, meu. É, tudo manual, não existe, é máquina e tudo. E madeira boa. Madeira boa. É tua mulher que faz isso? Tudo que faz, aham. Olha, pra botar bolo, gente, olha que capricho. Olha que peça mais linda. Ela faz tudo manual isso? Tudo manual, aham. Ela faz com decoupage. Como? De decoupage. Ela pega o guardanapo e ela faz a colagem em cima e depois o verniz. Aham. Porque aí tu pode passar com um paninho, aí tu pode limpar tranquilamente. Pera aí que tá vindo bombeiro, cidade pequena, todo mundo para pra ver o que tá acontecendo, né? Vamos ver o bombeiro passar, pera lá. Meu Deus. Ô bombeiro, gente! Volta ao normal agora. Gente, aqui agora temos um stand de cutelaria. Tu que faz? Ela manualmente? Sim, faço manualmente. Olha só as facas do homem. Esse é o facão do livro dele ali. Imitação do facão do livro dele. Ah, do Smith, né? Isso. Olha aqui. Que bonito. E daí fica o removinho ali dentro, né? Seria bom. Eu queria, inclusive, tu entende bastante de resina? Sim. Teria possibilidade, por exemplo, assim, porque de botar o Lauro na resina? Dá pra pôr. Precisaria uns par daquilo da resina. Bom, a gente faz um pouco de tudo. Ninguém faz tudo. Então, todo um trabalho que a gente faz, tanto de incensos naturais... Incensos vocês que fazem? Incensos naturais, artesanais, a gente que faz. Como é que faz incenso? Toda uma massa feita, né? Com serragem, com a erva. E aí faz a massa ala. Laura, por favor, Laura. Acende esse, Laura. Acende esse. Bota fogo, Lauro. Cara. Antigo adoro incenso. Antigo adoro incenso. Olha só. Olha só. Esse aqui é de maçala. Sabe o que parece isso aí, Laura? Tu vai ficar e eles vão fazer corte. Faz figurinha do Lauro agora. Bem feita. Agora tu tá perdido. Isso aqui não é o que vocês estão pensando. Acompanha sempre vocês. Todo dia de meio-dia a gente assiste os vídeos de vocês pra dar uma risadinha, pra descontrair. Bem legal. Como é que é o nome da empresa de vocês? Arte Natural Mística. As mandalas também fazem isso. Mandalas. Olha que bonito. Olha só. Laura, vai pagar? Não, não, não. Vai pagar isso aí agora? Não. Agora a gente deixa ali pra quem passa. Valeu, obrigado. Toca aí. O que que tu toca aí? A música daquele gordão lá. Over the Rainbow. Aquele que morreu, né? Vai lá. Isso aqui é ukulele ou é ukulele, né? Vai. Aê, gente. Bate uma salva. Ó, nós vindo aqui de Concórdia pra Campos Novos, que nós estamos vindo, nós passamos aqui na Vila de Planalto, que é um distrito de Concórdia. Isso, é isso mesmo. E aqui é o restaurante Roncaglio. É o restaurante Roncaglio. É bastante italiano aqui. Só italiano aqui, né? Só italiano, né? Só italiano. Alemão não se cria? Não, pouco. Pouco. É uma comida, é o lugar que eu mais me senti em casa comendo. O Genésio, ele vem e traz a carne na mesa. E a carne aqui é bem diferente da nossa lá de Daerba Menal. Eu não sei qual que é o segredo. Qual que é o segredo da carne de vocês, cara? Explica. É tudo interior, né? A gente trata com os animais, com tudo, oscilagens, as coisas. Fica a carne bem diferente, né? E daí pra preparar, é com lenha? Não, eu preparo na salmoura o dia antes. No outro dia eu ponho com lenha e aço a carne. Cara, gente, que carne gostosa. Parabéns pelo capricho de vocês, tá? Obrigado por vocês terem vindo aqui, hein? Segundo consta no site da prefeitura, nós estava analisando que antigamente, quando em Concórdia ainda pertencia a Chapecó, antes de se desmembrar, era só uma vila muito pequenininha, com os caboclos que estavam aqui. Eles não queriam ser desse território. Eles falavam, não, nós chegamos primeiro, isso aqui é nosso. E dizem que, então, o pessoal da companhia colonizadora chegou e sentou com eles, passaram o dia todo conversando lá em 1923 e deixaram no acordo. Deram uma boa parte das terras pro cara, daí o cara aceitou e eles, naquele momento, eles decidiram colocar o nome daqui de Concórdia, que foi um acordo que eles tiveram com os caras que já moravam aqui, com os cabocos que já moravam aqui, Laura. Olha que interessante. Então vamos simular, tu vai ser o cara que tá aqui, tu não quer a terra, eu vou ser os alemão que chegaram, tá? Então vamos lá. Bom dia. O que que tem de bom? Eu vim pra fazer um acordo, mas gostaria de colonizar aqui e fazer tudo certinho, ruas, colocar a escritura, fazer os lotes certinho, que aqui é só mato, senhor Cabloco. Então eu perdi esse teu tempo, bicho. Amigo não tem essa. O que que eu podia fazer? Talvez se eu der um terreninho de 15 por 30 pro senhor serve? Um terreninho de 30 por 45 serve? Então nós vamos ter que atirar em vocês. Tem que ser muito homem, bicho. Então vamos fazer um acordo, a gente te dá tudo o que tu quer de terra aqui e daí tu deixa nós colonizar aqui, pode ser? Tudo o que eu quiser? Sim. Beleza então. Feito? Feito. Concórdia. Nunca teve uma simulação dessa de história aqui nessa cidade, nunca. E tá chegando o nosso show aqui em Concórdia, gente, vai ser no dia 22 de março. Não me quebra, Lauro, um dos maiores e melhores shows de comédia de Santa Catarina. Aqui ó, no Teatro Municipal, Maria Luísa de Matos aqui em Concórdia, às 8h30 da noite. O show é livre pra toda a família, não tem palavrão. A gente fala umas fofoca aqui, as brigas das pessoas aqui de Concórdia no Facebook. Tem sanfona no nosso show também, eu trago a gaita. Enfim, vem e dá muita risada, é um show pra família toda, dia 22 de março, aqui no Teatro Municipal em Concórdia. E quem tá trazendo nós aqui pro Oeste são nossos amigos do Circuito Desfronteiras Cômedes, nossos parceirões aqui no Oeste Catarinense. Vem aqui que você vai dar muita risada, tá bom, gente? Chegou o momento que todos estavam esperando, o momento onde o clima vai esquentar, porque Concórdia, é muito calor, já está quente, mas vai ficar mais quente. O clima agora, Lauro, vai mudar. Nós vamos falar de um mistério, uma lêndia. Só antes eu vou trocar os meus óculos, porque eu nunca falo de lêndia ou mistério com esse óculos, porque ele não passa nem medo e nem credibilidade. Então, neste momento, eu vou trocar os meus óculos e colocar agora os meus óculos de mistério. Pronto, gente? Agora sim. Agora nós vamos começar a falar de um mistério acontecido aqui nesta cidade de Concórdia, que há muitos anos, pessoas dessa cidade, ao ouvir desses mistérios, aqui, ó, se tremem de medo. Acompanhe a nossa reportagem. Lauro. Estamos agora às margens da rodovia SC355, que liga as cidades de Concórdia, a Joaçaba, a Campos Novos, aquela região. Estamos mais precisamente no trecho da cidade de Jaborá, que fica aqui, faz divisa com a cidade de Concórdia, uma cidade vizinha. Estamos aqui na cidade de Jaborá, em Santa Catarina. Reza além de que um casal que morava em Concórdia tinha mesmo se conhecido, e o homem era caminhoneiro, a mulher era dona de casa. E, então, ele pediu a mão dela em casamento. Vamos usar nomes fictícios aqui para não mexer com esse tema? Edith estava muito apaixonada pelo seu grande amor, Carlo, que, sendo um caminhoneiro muito conhecido em toda a região, viajava por tudo, que era cidades, por tudo. Acontece que um dia, Edith estava viajando com o seu noivo, Carlo, e no caminho, acidentalmente, o noivo deixou escapar e falou para Edith que ele estava apaixonado por outra mulher. Ao descobrir que seria trocada por outra mulher, Edith ficou muito brava e começou a ameaçar o seu noivo, dizendo que ia contar para a cidade toda e ele ia ficar com uma fama ruim em Concórdia. Em um momento de desespero, Carlo acabou fazendo algo terrível. E, neste local, ele teria saído da rodovia, entrado nessa marginalzinha, e aqui, neste local, onde nós estamos agora, teria feito o pior com sua noiva. Para mostrar como esta lenda da noiva é real, nós estamos aqui no restaurante Roncaglio. Vamos entrevistar alguns moradores que estão em seu horário de almoço. Bom dia, bom dia. Bom dia. O senhor é aqui de Planalto mesmo? Natural de Planalto. Senhor. Ó, aqueles dois lá, meus parentes, meus seguranças, aqueles dois lá. Filma lá, a segurança dele, então, pode filmar. Faz tchau aí, ó. Aí, ó. Tu já escutou falar da lenda da noiva que aparece para os caminhoneiros aqui? Já fiz, já parei. Tentei conversar com ela, mas ela sumiu. O senhor já ouviu falar da noiva que aparece para os caminhoneiros aqui? Eu estou passando toda hora de madrugada, de noite, para tentar conhecer, não consegui. Ó, tu sabia da história da noiva, mais ou menos assim, tu já ouviu falar, né? Já ouvi falar. Tu também é natural de Planalto? Sim, sou daqui. Então, gente, vocês veem que o negócio é sério. Por mais que eles estão rindo, mas eles estão com muito medo. Eles estão tudo com medo, né? Vocês estão com medo da noite? Bem perigoso. Bem perigoso. Como vocês viram, essa história é levada muito a sério pelos moradores daqui. E acontece que os caminhoneiros que passam por aqui, eles chegam assustados em Concórdia. E supostamente a noiva aparece aqui para os outros caminhoneiros em forma de vingança. Dessa maneira, gente, estamos aqui agora tentando identificar e encontrar esta noiva. Nós realmente somos uma equipe que vem até o local para desvendar se isso é verdade ou se é mentira. Tu escutou? Sim, é melhor nós dar o fora daqui. Não, vamos terminar, Laura, vamos terminar. Bom, gente, então nós provamos para você que isso não passa de uma lêndia. Você que é morador aqui ou de Jaborá, de Concórdia, não precisa ficar com medo que isso não passa de uma lêndia. Mas mesmo assim, nós viemos até aqui, mesmo com toda essa história, porque nós somos uma equipe muito corajosa, a mais corajosa de Santa Catarina. Nós somos uma equipe que não tem medo de nada. E nada pode nos parar. Lauro, corre, Lauro! Corre, Lauro! Corre da noiva, Lauro! Que noiva! Que noiva! Corre, Lauro! Corre da noiva! Sai da noiva! Sai da noiva! Sai da noiva! E você que está assistindo, já viu essa noiva na beira da estrada? Ou você acha que isso é apenas uma montagem de computador? Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo e já sabe, né? Um beijão no coração!